Vem, 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 vem novinha, vem Vem pra tritada RT que os cria vai te patrocinar Sei que tu gosta dos caras do momento, vem Vem se envolver com os cria, sem compromisso Se quiser encontrar os cria, bota na tritada RT Vem, Brotopia, o Mano DG, ele não brinca nesse revisto, então Vem, Brotopia, o Mano DG, o Mano DG Ele não brinca nesse revisto, então Pro lado de cá tem balinha, nem lança Onde as piranhas vem tudo trepar Pro lado de cá, a putarinha é boa Avaro os balão voam, então pode brotar Pro lado de cá é baile de favela Quando toca as piranhas, já tá doidinha pra dar Então pode brotar Se prepara Vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai embolando, quero te ver dançar Pode 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 dançar Se prepara Vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai embolando, quero te ver dançar Pode 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 dançar